Olá, bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Para você que acessa o canal pela primeira vez, sou Inácio da Silva. Nesse vídeo vou falar sobre o que significa sonhar que é atropelado. Sempre que nós sonhamos, o primeiro ponto a observar é se existe lógica naquilo que nós sonhamos. Quando nós classificamos o sonho como sonhar que é atropelado por um carro ou por outro veículo, então nós devemos analisar se existe lógica no local em que nós fomos atropelados. Se ele faz parte de nossa rotina, por onde nós passamos às vezes diariamente ou temos um projeto de passar nesse lugar. Então nós estamos sendo alertados que algo negativo poderá acontecer nesse lugar. O melhor mesmo é evitar esse lugar. E principalmente se, num sonho, mostrar a hora em que fomos atropelados. Então evite passar lá nesse horário. E quando não existe a lógica, é simbólico. É uma orientação para nós tomarmos cuidado. O atropelamento simboliza uma situação que você poderia evitar se prestasse atenção nas pessoas próximas de você. É nesse sentido a mensagem. Vou citar alguns exemplos. Você sonha que está andando em bicicleta e é atropelado. A bicicleta, então, é um símbolo de seu esforço individual. Você é uma pessoa esforçada, tentando fazer corretamente, ganhar a vida com o seu esforço. Este é o símbolo de andar de bicicleta. Mas por que o atropelamento, então? Você não prestou atenção nas amizades, nas pessoas próximas de você. Não é um acidente lá naquele local. É simbólico. É um acidente. É algo que vai acontecer por você ser esforçado, mas não cuidar, não prestar atenção nas pessoas que estão próximas a você. Nas atitudes negativas delas. Um outro exemplo do sonho. Você está saindo do portão de sua casa e é atropelado. Qual a mensagem que tem aqui? Preste bem atenção. Você não está dentro de sua casa. Você está saindo de sua casa. Esse é o ponto que nós devemos prestar atenção e compreender. Não aconteceu nada negativo dentro de casa, mas na rua, que é o símbolo do nosso dia a dia, lá sim aconteceu o acidente. O sonho está orientando. A sua segurança está na família. Não é nas pessoas que você encontra no dia a dia. Essa é a orientação. Porque muitas pessoas, muitos filhos, ou marido, ou esposa, não valoriza a sua família. Valoriza mais aquelas pessoas que elas convivem no dia a dia. E quando acontecem os acidentes, os atropelamentos, que é o negativo do envolvimento com as pessoas fora da família, não percebe que a sua segurança está na família. A família sempre estará do seu lado. As pessoas que você convive no dia a dia, elas são passageiras. Hoje estão com você, amanhã podem estar muito longe e nem te procurar mais. Um outro exemplo é, você está dentro de um rio e você é atropelado. No sonho tudo é possível. Então é preciso entender o que o rio simboliza. E o rio simboliza o nosso pensamento. O nosso pensamento que flui. É o rio que corre. Esse é o símbolo. Então, você é atingido, atropelado, dentro do rio. O alerta é sobre o que está na sua mente. Aquilo que você pensa, aquilo que você acredita. O que as pessoas falam e você acredita. O sonho está orientando que o perigo está na sua mente. Não é nas outras pessoas. Digamos assim que a orientação é, você tem potencial. Você pode evitar os problemas. Só precisa controlar aquilo que você pensa ou aquilo que você acredita. E antes de encerrar o vídeo, eu quero fazer um convite especial para você que está assistindo o vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Convide eles a assistir aqui no canal os vídeos. É uma maneira diferente. E nos vídeos também, nos vídeos de Bíblia. Quando eu explico sobre a Bíblia. Também é uma maneira diferente de você compreender a Bíblia e o sonho. Tchau. 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 Tchau.